Eu vou te chamar um ratito, ok, sem que te mojem os tênis, alem, tem cuidado Mejor, melhor, até o limite, José, ai, mira quem chegou Eu chamo a ver o meu carro, eu levo um lenço Já tá tudo preparado, nem que eu pegue a volta Menina, fica à vontade, eu te faço a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vou nessa carta O que é isso? Se eu sei, me olhar, vou querer te pegar E todos vamos adorar, o que são Que hoje vai rolar, que essa menina está bem balada Quero te concentrar, nunca vai dançar, vou lá Até o chão vai dar, que essa menina vai saltar, não é nada Quero te concentrar, nunca vai dançar, vou lá E hoje vai rolar, que essa menina está bem balada E cada menina está bem balada Attração, at ellete, atrapalada E agora vai rolar, que acontece E agora vai rolar Vamos ver Gata menina, mas tá preparada É o tipo de santa maturada Dança, rola, até a chora Gata menina, mas tá preparada Desde a oliva, até com a entrada Dança, rola, que hoje vai rolar Gata menina, mas tá preparada 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 Se eu sei me olhar Por que te pegar Minha força Gata menina, mas tá preparada 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 Gustavo Lima e você Gustavo Lima